É um passo bonito, o pavão é um passo bonito Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa O pavão é um passo bonito, o pavão é um passo bonito Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa Na aldeia os cabos bobosa O pavão é um passo bonito, o pavão é um passo bonito Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa E lá na aldeia os cabos bobosa O pavão é um passo bonito, o pavão é um passo bonito Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa O pavão é um passo bonito, o pavão é um passo bonito Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa E lá na aldeia os cabos bobosa Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa Em suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa Com suas penas douradas, das penas que é mais famosa E lá na aldeia os cabos bobosa E lá na aldeia o escarbo-lumosa E lá na aldeia o escarbo-lumosa O pavão era um passo bonito É de Aruanda, é de Aruanda Seu pedra brilha É de Aruanda, é de Aruanda Senhor, eu chasse É de Aruanda, é de Aruanda É de Aruanda Seu flecha roda É de Aruanda É de Aruanda, é de Aruanda Seu sete sangue É de Aruanda É de Aruanda É de Aruanda É de Aruanda A CIDADE NO BRASIL